Caio Guiz, vamos lá pra 11, 12 anos Tem que ter uma bicicleta A mexer com a cruz americana Durante, então, por um vasalhão de americana Vindelme Francisco Vamos ver quem vai levar o melhor Será que é título pra americana? Não, a dobradinha pra americana Vem a americana, vão ver os dois lá do Brasil 2, 9, 2, 3, 5, 2 2, 9, 2, Alexandre Barbosa Já chega o Vitor Marota Dobradinha pra americana nessa bateria Passou São José Pela terceira, o João Vitor O Bruno, o Zavaglio, o Riquelme O Vitor Padilho, o Rafael Perinho